Nas imagens, o Wellington Nogueira, de 20 anos, aparece gravemente ferido e sendo socorrido na caçamba de uma viatura da polícia militar para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Ele é suspeito de ter participado da troca de tiros entre cinco homens e policiais do BOPE, que faziam rondas na tarde de ontem, na comunidade Torre de Babel, no bairro do Valentina Figueiredo. O Wellington foi atingido no abdômen e acabou não resistindo aos ferimentos. Uma pistola e várias munições foram apreendidas. Revoltados com a intervenção policial na comunidade, moradores protestaram, ateando fogo em pneus e bloqueando ruas. O processo aqui na Torre de Babel, na comunidade, que a polícia chega aqui atirando, não quer saber se a pessoa está indefesa, se tem criança na rua, se não tem. Ainda pegaram a pistola do BOPE, deram o tiro de fuzil no BOPE, esse morador que viu. Ainda pegou a pistola que o BOPE estava 380. À noite, policiais do BOPE voltaram à comunidade para controlar a ação dos manifestantes. E aí Obrigado.